Aplausos 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 A minha amiga Não é só minha amiga oposta Ela é minha amiga mesmo Aplausos Aplausos Alegre Aplausos 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 Ap quartos Aplausos 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 Ela fez a capacitação Pela Aplausos 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 Tira as forras, fala por nós. O pessoal diz especial, mas eu confesso que na hora de comprar, eu imaginei que cada um de vocês Espero que se venha muito, 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 muito. Se todo precisa desse, desse banho, é com a Cris que lhe dá. A Cris, olha essa calma que você tem. Ai, eu já me engano. Peraí, ela é calma, ela é calma. A Cris é uma... a Cris é uma... a Cris é uma... Pô, Martins, você não tem um cabelo a foto, né? A Cris é uma coisa que eu tenho de todas as pessoas. Quando eu gosto de contar com ela. Meu Deus, me engano. Opa! Agora vai da queda. A menina, a menina, a menina, a menina. Não, faz parte do pecado. É muito bonito. É o James! Opa, olha. É a Angela! Eu já saí. Eu já saí. O que é isso? Aplausos 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 Vamos lá. A gente tá desfumada. A gente tá desfumada.